Hoje é o dia da família, então nós vamos tocar uma música pra que Deus abençoe a nossa família e a sua também. Que nenhuma família comece com que eu de repente Que nenhuma família termine por falta de amor Que casal seja um para o outro de corpo e de mente E que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça Que a mulher seja um céu de verdura E que o homem carregue nos ombros a graça E que os filhos conheçam a força de prova da mão Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Pra que Deus a missão é todos nós